O Caio, a vaidade brota da comparação? Há sempre. É a matéria-prima da vaidade? É a comparação. O ver, pra baixo ou pra cima, você tá sempre se medindo com alguém, nunca tá satisfeito. Mesmo quando é pra baixo, e você se sente um lúcifer superior, você quer ser mais superior. Aí é quando a vaidade se transforma em soberba. É ser mais, mais. E quando é aquela vaidade atrofiada, é o indivíduo olhando pra cima, se comparando do lado de cima. Sim. E buscando essa referência para si. Se mede e não para mais de lutar pra alcançar aquela referência, aquela imagem, aquela semelhança, aquele conteúdo, aquele poder, aquela capacidade de realizar, seja lá o pouco que o indivíduo tem em mim. Sim, sim. Mas nasce da comparação. Essa é a tragédia desgraçada. Essa é a tragédia. É. E vira obsessão. Ah, sim. Você veja um cara como o Donald Trump. Aquilo ali é um ser movido a comparações. É. Tudo na vida dele foi competição. Olhando pro lado, brigando. O que é que chega na frente? Você sente energia instalada. É uma pessoa sem paz e em guerra. Um estado permanente. Medição, comparação. A vitória não importa os meios. Vem pela detratação pra arrasar quem pode ser arrasado. Sim. Ou pra eu se associar provisoriamente a quem pode me alferir uma vantagem. Mas quando você serve a vaidade de existir, você não tem fidelidade pra com nada nem pra com ninguém. Porque na vaidade que se absolutiza na gente, os fins sempre justificam os meios. Então, não importa quais sejam as mediações, se eu alcançar os fins pré-determinados, glória a minha vaidade. Eu sou o cara. Então a vaidade corrói o caráter. Vixe. Corrompe. Relativiza tudo. Nada tem importância definitiva, porque pro absolutamente e crescentemente vaidoso, tudo que importa é a satisfação do seu capricho. Ganhando qualquer que seja o troféu de comparação que ele próprio estabeleceu pra se medir. Pra se impor. Em relação aos outros. Em relação aos outros.